Hoje em dia a violência contra a mulher acontece, se não majoritariamente, fortemente na internet. Eu tenho várias amigas que foram vítimas de casos de vídeos pessoais que elas mandaram para o namorado e foram parar no WhatsApp. Teria que ter uma lei, sim, em que as pessoas não podem fazer o que quer, porque elas se escondem atrás do teclado. Alguns crimes que ocorrem, as pessoas ficam muito desamparadas. De extrema importância que a lei Maria da Penha passe a incluir crimes virtuais. As tecnologias, elas são também um recurso pedagógico importante. Que a lei Maria da Penha se adeque aos nossos dias e que o marco civil seja aprovado, que as pessoas entendam que ele é necessário para nos proteger. Nós não estamos na época das cavernas em que você pegava as mulheres pelo cabelo e fazia o que queria. Que se a juventude brasileira hoje utilizasse as ferramentas sociais com muito mais força para divulgar determinadas campanhas, elas teriam um efeito muito interessante. E aí eu decidi fazer o protesto, eu não mereço ser estuprada, convocando as mulheres a vestirem as roupas mais ousadas que elas pudessem com cartaz, eu não mereço ser estuprada. É uma violência contra a mulher como um todo, não é só uma mulher porque ela está com um vestidinho assim, amassado. Isso parte depois para a violência contra a criança. Nunca é cedo para você começar a falar de gênero, a criança muito jovem percebe como o corpo dela é diferente. Eu acho que a pessoa que faz violência na internet, que faz violência no meio de comunicação, faz violência também ao vivo. Você tem que ter uma formação adequada que lhe ajude a construir conteúdos que sejam significativos e que alterem a realidade. Isso é possível. Tchau.